Olha só, que coisa mais linda do mundo essa matéria, eu achei fofa. A cantora Ivete Sangalo e o seu filho Marcelo, eles retornaram aí para a Bahia após uma viagem pelos Estados Unidos. Olha, já tem até essas fotos aqui, ó, que meu Deus do céu. Mas a mesma cara da mãe, né, gente? Ó, pra isso, como parece com a mamãe, Vé Veta. Parece muito, olha, gente, tem essa outra aqui também, olha isso, muito, e tá grandão, né? Ele já faz parte da banda da Ivete Sangalo, pra quem não sabe, o último projeto da Ivete Sangalo, né, ele estava fazendo parte aí do projeto. Olha como tá grande. Mãe e filho curtiram uns dias na neve, praticaram esportes radicais, e é claro aí, né, aproveitando um pouquinho de folga da cantora Ivete Sangalo, que tem uma agenda lotadíssima, além dos shows, né, tem também aí a Globo, que ela faz os programas lá. E a Ivete compartilhou aí com os seguidores um pouco desse passeio nas redes sociais no gelo, olha que massa, vamos ver.